Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal, onde conto várias histórias. Estou aqui mais uma vez produzindo mais um vídeo contando outra história. Dessa vez vou abordar dois temas muito importantes nas nossas vidas. Falarei sobre o abraço de filho e depois sobre outro tema surpresa. Fique até o final e deixe seus comentários que com certeza responderei no melhor tempo possível. E então, vamos para o vídeo? Há quanto tempo você não abraça ninguém? Ah, você só aperta as mãos ou dá beijinhos? Então, vamos falar de abraços. Abraço de filho O abraço de filho deveria ser receitado por médico. Há um poder de cura num abraço que ainda desconhecemos. Abraço cura ódio, cura ressentimento, cura cansaço, cura tristeza. Quando abraçamos, soltamos amarras, perdemos por instantes as coisas que nos tem feito perder a calma, a paz, a alma. Quando abraçamos, baixamos defesas e permitimos que o outro se aproxime do nosso coração. Os braços se abrem e os corações se aconchegam de uma forma única. E nada como um abraço de um filho. Abraço de eu te amo. Abraço de eu amo você. Abraço que bom que você está aqui. Abraço de ajude-me. Abraço de urso. Abraço de até breve. Abraço de que saudade. Quando abraçamos, a felicidade nos visita por alguns segundos e não temos vontade de soltar. Quando abraçamos, somos mais do que dois. Somos família. Somos planos. Somos amigos. Somos sonhos possíveis e impossíveis. E abraço de filho deveria, sim, ser receitado por médico, pois rejuvenesce a alma e o corpo. Estudos já mostram com clareza os benefícios das expressões de carinho para o sistema imunológico, para o tratamento da depressão e outros problemas de saúde. O abraço deixou de ser apenas uma mera expressão de cordialidade ou convenção para se tornar veículo de paz e símbolo de uma nova era de aproximação. Se a alta tecnologia mal aproveitada nos afastou, é o abraço que irá nos unir novamente. Precisamos nos abraçar mais. Abraços de família, abraços coletivos, abraços engraçados, abraços gratuitos. Caem as carrancas, ficam os sorrisos. Somem os desânimos, fica a vontade de viver. O abraço apertado nos tira do chão por instantes. Saímos do chão das preocupações, do chão da descrença, do chão do pessimismo. É possível amar de novo, semear de novo. É possível renascer. E os abraços nos fazem nascer de novo. Fechamos os olhos e quando voltamos a abri-los, podemos ser outros, vivendo outra vida, escolhendo outros caminhos. Nada melhor do que um abraço para começar o dia, nada melhor do que um abraço de boa noite. E sim, abraço de filho. Deveria ser receitado por médico, várias vezes ao dia, em doses homeopáticas. Mas, se não resistirmos a tal orientação, nada nos impede de algumas doses únicas, entre essas primeiras, em situações emergenciais. Um abraço demorado, regado pelas chuvas dos olhos, os lavando de dentro para fora, de desabafo, de tristeza, de alívio. Um abraço, senhora, de terminar, sem medo, sem constrangimento. Medicamento valioso, medicamento valioso, de efeitos colaterais admiráveis para a alma em crescimento. Mas, se os braços que desejamos abraçar estiverem distantes, ou no mais presentes aqui, o que fazer? Aprendamos a abraçar com o pensamento. O pensamento e a vontade criam outros braços e nossos amores se sentem abraçados por nós da mesma forma. São forças que ainda conhecemos pouco e que nos surpreenderão quando as tivermos entendido melhor. Abraços invisíveis a olho nu, mas muito presentes e consoladores para os sentidos do espírito imortal, que somos todos nós. Aborrecimentos Você se aborrece fácil, com qualquer coisa. Tem pavio curto. Pois é, falarei agora nesse segundo tema sobre aborrecimentos. Nada mais comum nas atividades terrenas do que o hábito enraizado das querelas, dos desentendimentos, das chateações. Nada mais corriqueiro entre os indivíduos humanos. Como um grupo de meninos em que cada gesto, cada nota, cada menção se torna um bom motivo para contendas e maus entendidos, também na sociedade dos adultos ocorre o mesmo fenômeno. Mais do que compreensível que nós, como se fôssemos um menino de pavio curto, liberemos adrenalina nos episódios cotidianos que desafiam a nossa estabilidade emocional. Compreensível que agitemos, que nos irritemos, que levantemos a voz, que afivelemos ao rosto expressões feias de diversos matizes. Tudo isso é possível de acontecer por causa do nível do mundo íntimo. No entanto, é bom lembrarmos que não viemos para a Terra para fixar nossas deficiências, nossas dificuldades. Estamos aqui para tratar delas, cultivando saúde íntima. Não estamos no mundo para agirmos, atendendo aos nossos impulsos irracionais, mas para fazê-los amadurecer para os campos da razão lúcida. Não nascemos para nos permitirmos levar pelos destempero, pela irritação, que nos desequilibra e nos torna pessoas de difícil trato. Cabe-nos o dever de nos educarmos, porque temos na pauta da nossa vida o compromisso de cooperar com Deus, à medida que cresçamos, que amadureçamos, que nos tornemos pessoas nobres. Desse modo, os nossos aborrecimentos diários, embora sejam admissíveis em almas infantis e destemperadas, provocam ruídos infelizes, desconcertantes e indesejáveis nas almas que vivem e convivem conosco. Tornamos-nos pessoas causadoras de distúrbios, de inconveniências, em síntese de problemas. Observemos-nos, façamos uma análise de nós mesmos e nos conheçamos um pouco mais. Verifiquemos nossos pontos negativos e trabalhemos para deles nos libertarmos. Eles nos infelicitam e causam preocupações aos familiares, amigos e colegas. Afinal, quem pode ficar tranquilo ao lado de quem parece sempre pronto a estourar. Resistamos aos impulsos inferiores que ainda rondam a nossa intimidade. Aproximemos mais dos benfeitores espirituais que nos amparam. Perante as perturbações alheias, aprendamos a não imitá-las. Diante da rebeldia de alguém, analisemos e não façamos o mesmo. Notando a explosão violenta de alguém, reflitamos nas consequências danosas a fim de não agirmos de igual forma. Cada esforço que fizemos por nós melhorarmos, pois nos educarmos, será secundado pela ajuda de luminosos imortais que estão em todo o tempo investindo no nosso progresso. Eles esperam que cresçamos e nos iluminemos, tornando-nos cooperadores com Deus, superando a nós mesmos, transformando nossas noites morais em radiosas manhãs de perenes formosuras. Quando formos visitados pelo sofrimento ou por contrariedades, não nos deixemos dominar. Finalmente, quando tivemos vencido nossos ímpetos de impaciência, de cólera ou desespero, digamos, para nós mesmos, cheios de justa satisfação. Fui o mais forte. E então, gostaram desse vídeo? Espero que sim. Peço novamente o seu apoio para que eu possa me estabelecer com mais força aqui na plataforma do YouTube, levando mais conteúdos como este. Só assim ganho força o suficiente para poder seguir adiante com essas palavras confortadoras para todos vocês. Abraços, fraternos.